Então, quer falar pra galera o que vai rolar aí, Desica? Só enquanto eu pego o paletó. Só dar um resuminho aqui. A gente teve a ideia ontem de fazer um duo do amor. É um encontro. Vai ser um encontro na botlane. Vai colocar um casal pra jogar na botlane. E enquanto eles jogam junto, o Kenzie vai estar na cal e vai entreter, tá ligado? Voltei. Nem tô participando e tô nervoso. Galera, então quem vai participar agora vai ser a Lily. Ela é main serafina e gold 2. O que ela procura um duo? Rir e falar besteira na cal. Idade 21 anos. O Cadu, campeão favorito é milho. Ele é prata 2. E o que o Cadu procura um duo? Ele falou alguém que não tilt. 22 anos, velho. Será que eu posso entrar na sala? Alô, Cadu? Alô, Lily? Alô? Alô? Tudo bem? Deixa eu aumentar a voz aqui de vocês. Bão demais. Bão demais, ué. Lily, você tá falando de onde, Lily? De Minas Gerais. Minas Gerais? Exatamente aonde, Minas? Juiz de Fora. Juiz de Fora. E você, Cadu? Eu sou de São Paulo. São Paulo, capital mesmo? Capital, Zona Leste. 21 anos, Lily. Você trabalha, estuda? Como que é? Eu faço faculdade, né? Na verdade, eu não sou de Juiz de Fora. Sou de uma cidade, assim, de um buraco mesmo. Daqui de Minas. Aí eu vim pra Juiz de Fora pra estudar. Eu faço enfermagem aqui na UFJF. E você tá morando sozinha já, em Juiz de Fora, fazendo faculdade? É, ela é. Beleza, hein, mano? Que mulher, hein, Cadu? Independente, hein? E, Cadu, o que você tá arrumando da vida, Cadu? Passa a visão. Eu? É. Agora eu tô estudando também, tô fazendo faculdade. De? De TI. Desenvolvimento de software. Virar esses dev malucos aí que ficam o dia inteiro no PC, fazendo aplicativo, tá ligado? Você conhece a Alura? Ô, conheço. Lili, qual a sua altura, Lili? Fala comigo. Pô, eu tenho 1,53. 1,53? Beleza. É isso aí. E você, Cadu? Tenho 1,75. E aí, Cadu, você vai ter o papo bom? Ah, a gente tenta, né? Então já desenrola com ela agora que eu vou ficar em silêncio enquanto vocês picam, vai. Vai lá. E aí, Lili, você curte alguma série, alguma coisa? Tipo, gosta de assistir filme? Como é que é? Pô, eu gosto de assistir série, eu sou, sei lá, bem padrãozinho pra série. Já assisti Diário de um Vampiro, The Originals e tudo que é famosinho aí. Legal, legal. E você tá morando sozinha já faz muito tempo? Foi de boa pra se acostumar? Como é que foi? Ah, não. Foi complicado. Porque eu gosto da minha família, dos meus animaizinhos, né? Que eu sou da Roça. Aí, aqui em Rio de Janeiro, fora, cidade grande, não tem nada. Quer dizer, tem tudo, né? Mas não tem nada que eu teria lá na minha cidade. Mas eu acostumo, né? Não tem o que fazer. Pra onde tu me levaria aí em SP pra eu conhecer, Cadu? Aqui em SP? Pô, tem um barzinho legal aqui perto. A Lili é braba, mano. A Lili é braba. Atitude. Toca um pagode. Você gosta de pagode? Gosto. Aproveita e já conheço a sogra. Eita, Lili. Braba, é o Cadu. Sustenta a bronca, viu, Cadu? A Lili é braba. Vambora. Se quiser a gente faz a chamada de vídeo. Tá porra família, né? Olá. Agora uma pergunta eu pros dois aí, véi. Vocês já namoraram? Eu já. Eu já. Fale mais sobre por que que não namora mais. Foi um ano, um mês. Como que foi? Fala legal. Por conta da faculdade, calma, meu cachorrinho. Mas por conta da faculdade a gente meio que separou, porque eu tive que me mudar e ele ficou lá. É, tipo, guerreiro. Cadu sabe o que falar. Eu também namorei. Eu namorei, tipo, um ano e sete meses. Acabou que, tipo, não tava mais dando certo, tá ligado? Aí a gente achou melhor terminar. Não tava mais, não tinha mais o mesmo sentimento, a relação já era diferente. Sei não, hein? Aí a gente falou, ah, vamos terminar. Pra não ficar se desgastando, né? Uhum. Não senti firmeza. A Lili já saiu pra guardar. Qual que é o nome do cachorro, Lili? É Tobi. Tobi? Nossa, tem cara que se quer um poodle. É, certeza que é um poodle. Ó, flash da karma. Ah, família. GG. Game mais fácil da vida. Já acabou, mano? O primeiro game do Doom do amor, e aí? Que isso, cara? Chora umas rosas. Se eu quero fome agora, se transforma em um lágrima. Beleza. Vocês estão contra Zay e Lux aí, hein? Boa sorte pra lançar a braba no bote. E boa sorte no desenrolo aí também, viu? Tá bonito ver vocês dois conversarem, mano. Muito bom. Vambora. É isso, obrigado. Galera. Vamos ver se ele fica soltinho, galera. Queria jogar mais sol casado, galera. Apenas para os solteiros, viu? Você pretende seguir em qual área da enfermagem? Olha, eu gosto muito de criança. Então, acho que eu vou tentar ir pra obstetrícia ou pediatria. Aí, eu amo um pezinho pequenininho, uma mãozinha pitititinha, cheirinho de neném. É muito bom. Seu pé é 35, né, Cadu? O meu? 22. Ele gosta. Rapaz, será que ele falou 22 e nem é o pé, foda-se? Não dá pra pegar dois primeiro, não. Nossa, o Cadu tá na pegada, hein, mano? Pique aí é um... Nossa, olha a Kai se posicionando. Já comecei bem. Cadu tá nervoso. Não vou nem falar pra ele. Relaxa, Cadu. Vai dar certo. Vai dar certo. Ui, eu tô sem escudinho. Guardar o mato não quer. Hum, o Cadu tá se posicionando mal, viu, galera? Ah, se perder, pelo menos eu tô contigo, né? Que bom! Eu não vou sair perdendo de tudo. Caralho, ele é insana, velho. Sai daí, Cadu. Ele vai pegar nível 2. Já pegou, já, mano. Sai daí, Cadu. Sai daí, Cadu. Tá de boa, tá de boa. Que passinho é esse que ele quer dar, mano? Ele quer mostrar pra ela que ele joga. Dando um passinho e só vai embora reto, Cadu. Pelo amor de Deus, hein? Ah, vai tomar daí. Não, agora não vai ter jeito. Vai ter que ir pra base. O Cadu já vai pra base, família. Cara, é prata, releva. Nossa, Cadu. Vambora, então, né? Relaxa, Lito. Tô chegando já. Tô chegando. Tá na base até agora. E aí, e se eu fosse em Minas? Você ia me levar pra conhecer o quê? Ah, minha fazenda, né? Sem medo de animal. Não, pô, eu gosto. Aqui onde eu moro, teve uma época que tinha um senhorzinho que ele criava. Tipo, gado, cabra, criava um monte de gatinho aqui também. Cabra eu não tenho, não. Mas tem galinha, tem porco, tem cavalo, tem vaca, muitos cachorros, gatinhos, tem de tudo. Qual deles que você mais gosta, assim, tipo, de cuidar? Ah, o meu gatinho tá sempre comigo, né? Mas eu também gosto muito do meu cachorrinho. Ah, eu não sei. É uma pergunta muito difícil. A mancha dos animais. Uhum. Bora, Cadu. Pode jogar agressivo, hein, galera. Vocês ganham. Boa, Cadu, vamos, meu garoto. Bora, rapazão, vamos. Mais um, hein? Mais um, hein? Será que flash atrás, Lili? Beleza. Vai, vai. Nossa. Beleza, Cadu. Tá bom, tá bom, tá bom. Mostra, hein? Tá vendo? Perdeu o nível 1 ali no começo, mas chegou representando depois. Claro, com toda aquela ajuda da Lili, né, Cadu? Ah, é. A Lili, você é do amor aqui. É nóis. E aí, galera? Uma pergunta boa pra mandar pra eles. Eles já viram a foto deles? Eu acho que ainda não, hein, velho. Mas calma, deixa pra surpresa. Cadu, parece que não consegue falar e farmar, né? Olha o flash da Zaya. Olha, olha, olha. Ó, ó. Chegou o Django. Vai morrer, Cadu. Vai morrer pro... Que fudinho. Outro parado, vai matar todo mundo. Ele tá batendo parado. Caramba. Ai, foi mal, família. O Zomi tá potente? Que isso, Cadu? Você vai ficar falando que o Zomi lá tá potente, paizão? E o C, velho? E o C, Cadu? Você tá como, mano? Eu posso, eu posso. Muita merda, Cadu. O que ele digitou ali, velho? É o morro. Ih, peraí que estão me ligando aqui, família. Só um minuto. E é o Ace. É o Ace. Tá minuto. Tudo sob controle. É o Ace, hein. Você tá na live do quem, assim? Pega só o Minho, tá? Cara. Você deixa, é só um. Pega aí, pode pegar o Mili ali. Claro que deixa, tá doido? Na hora. Valeu. Ai, se vocês escutarem alguém tocando algum instrumento aí, é minha mãe, tá, gente? O que que ela toca? Sua mãe, sua mãe. Cadu pergunta. Isso. Saxofone, teclado, violão, trompete. Caralho, toca tudo. Ela dá pra fazer uma banda sozinha. Ela toca numa banda aí. Eu também tocava, mas fica isso aí. Lili, desculpa interromper. Oi. Mas a mãe tá solteira? Primeira edição do Du do Amor está acontecendo. Aí, ó, galera. Like, RT, quem puder, ó. Toma. Receba. Ó, mataram ele de como, hein? Galera, comentar que você está morto aí na cena. Pergunta do chat pra vocês, começando com o Cadu. O que que vocês acham de namoro à distância? Cara, eu nunca namorei à distância, não. Tipo, dependendo se for uma pessoa legal, gostar das mesmas coisas. Tipo, souber desenvolver o assunto, acho que dá pra rolar, tá ligado? Não é algo impossível, assim. Ah, eu não gosto, não. Eu gosto de um chamegozinho. Gosto de um abraço. Ver ele no final de semana, comer o lanche junto. Pra mim não dá muito certo, não. Pô, mas devia ter falado. É óbvio que o presencial é melhor mesmo. Mas a distância, tipo, também, né? De sete cabeças, não. É, eu não tentei, né? Eu não posso falar que é ruim, porque eu nunca tentei. Cadu. Chegou num ponto. Oi. Eu vou base. E, Lili, tô conversando com a galera aqui. Nós veio com a ideia de parar um pouco esse assunto de LOL, né? De moda arena, não sei o quê. Pra gente fazer umas perguntas, às vezes, até picantes. A galera tá querendo saber o passo a passo, Lili, pra dar um beijo gostoso. O que que você fala? Você que não é muito do namoro EAD. Você que gosta de um chamego, de um aconchego. Pra dar uma bitoca boa, eu acho que o cara já tem que ser desenrolado com a mina. Não adianta eu só chegar e falar, oi, oi, vamos se beijar. Cadu. Acho que não tem uma química muito forte. E aí, eu acho que o cara, ele tem que ser carinhoso no primeiro beijo. Eu acho que ele tem que, ele, passar a mãozinha na menina, no rostinho dela. Olhar no fundo dos olhos dela. Uma coisa bem romanticazinha. É isso aí, você, Cadu. Braba, braba. É isso mesmo, minha família, o bagulho é doente. Ah, eu acho que é isso aí mesmo, tipo, tem que ter o toque, né? Não é também só beijar, beijar. Tem que ter o toque, poder, tipo, se aproximar mais. Fala, Cadu. Não pode bater o dente, né? Pô, beijar batendo o dente, é, é ossada. Ele não pode ficar mordendo o tempo inteiro também, não, pô. Ah, eu mordo, eu mordo. Que tu mordi e a gente já sabia, que esse... Ih, paizão, qual foi? Tá, isso, ixi. Vocês têm um ritual pra dormir? Vocês dormem de que jeito? Igual de fundo, de ladinho, três travesseiros, um na perna. Eu confesso que eu durmo igual de fundo pra cima, só que aí às vezes eu vou virando pro lado, tá ligado? Aí põe a mãozinha embaixo do travesseiro, tá ligado? Aí depois eu volto pro defunto e vocês? Nossa, boa pergunta. Eu tenho um ritual com a minha Alexa, que eu tenho uma Alexa agora, eu amo a Alexa, que eu nunca tive uma Alexa. E eu converso tudo com ela. Quem que é esse Alex? Ela conta o produto que eu peço lá. Ela conversa comigo, ela vai me dar bom dia. Ah, é muito bom. Desculpa interromper, Lili, mas você já parou pra pensar se essa Alexa sua, você tá falando esse tal de Alexa, imagina se ele for o Cadu te dando bom dia ao acordar, colocando uma música. Ai, que delícia. Aquela massagem. Não, eu não quero nem sair da cama. Vambora, Cadu, acredita? Vambora. Posso soltar perguntas mais 18 do chat, sim ou não? Pode, vai. Depende do caso também. O Galim perguntou assim, se vocês curtem ou tem algum tipo de fantasia na hora da cama. Pode começar, Cadu, deixa pra você. Pô, eu não tenho não. Ai, Nulin, obrigado pelo sub. Eu não tenho foto pra cima, mas eu até curto. Sei. Real, real, tipo, quando eu falo pra pensar assim. Ah, Cadu não manda essa não. Fala, Cadu, fala. Vai ter a conta que tu. Sei lá, não é uma coisa que eu parei muito pra pensar assim, mas eu... Você não tem nenhuma, Cadu? A Lili tem, mas não quer falar. Agora tem telefone, não. Nossa, ainda bem que ninguém me conhece, né? Mas, assim, eu gosto de um negócio que... Como que eu posso dizer? Não vou ser banida, né? A Twitch não vai banir, né? Mas eu gosto de um negócio que prende, que deixa mais presinha. Tá ligado? Os vagos assim. É. Chama. Meu Deus, o jogo não acabou. Ah, eu não fui chacular. O chaco vai bater no Nexus lá. Ninguém viu. Ninguém viu o chaco. Só eu vi. O chaco vai... Ah, eu fui chaco do GG. Foi bom enquanto durou. Foi bom. Beleza, galera. Beleza. Durou bastante tempo, hein, mano? Galera, esse aqui que participou foi a Lili, diretamente de Minas Gerais. Cadu, de São Paulo. Que bate-papo legal, mano. Quero virar amigo de vocês, que esse bate-papo que a gente falou se... Tô louco. Mas é uma pergunta que não quer calar. Cadu e Lili, vai adicionar pra rolar algo a mais esse dom de amor? Claro, claro. Hoje é claro. Quer falar algo aí, um pro outro, pra mim, pra live? Ah, eu queria falar pro Cadu. Gostei muito da sua Kai Kai. Também foi divertido jogar com você. Você é uma pessoa, assim, tranquilona, que tem um papo legal, que ri das minhas bobagens. Assim, eu jogo, sou muito ruim no LoL, mas... A gente vai melhorando junto, né, Cadu? É, isso aí, pô. Eu queria agradecer primeiro aí. Eu queria agradecer a oportunidade do Marquinhos, do pessoal. Eu queria agradecer a Lili, né, por ter aceitado jogar e tal. Eu sou bem ruim jogando, tô começando a descer agora, mas gostei muito do papo. Eu sou a gente boa. Uma certeza eu vou adicionar pra gente jogar mais, trocar mais ideia. Você não é ruim não, pô. De Lulu, você é braba. Salvou várias vezes. Então tá. Tá louco, pô. É isso aí, rapaziada. Obrigado. Bravo, galera. Cadu e Lili, primeiros participantes. Quero agradecer vocês dois por participar, viu, mano? Desculpa se eu fui evasivo, mas a intenção é só a gente fazer esse final de semana, de final de ano, da galera melhor, fechou? De vocês, o meu. E criar um conteúdo aí. Obrigado por ter colado, fechou? Beijo, beijo. Valeu, valeu. Beijo, galera. Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau. Nos vemos no chat. Tchau, obrigadão, hein? Bravo, galera. Olha esses dois primeiros aí, mano. Lili, super gente boa. Fofíssima, mais pra frente, dando as ideias. Cadu, camarada também, chegou. Às vezes nós fez umas perguntas que faz o cara ficar com vergonha, mas ele sustentou a bronca. E Cadu, pelo que eu vi, não sei com a galera do chat, mas ela tá na sua. Cara, ela tá tão na sua.